Alonga bem aqui. Eu estou utilizando uma banqueta. Você pode utilizar uma cadeira ou fazer em qualquer outro lugar que seja um pouco mais alto. Você vai achar o que é ideal para você. E eu seguro aqui uns 10, 15 segundos. Ótimo. Agora, a outra. Aqui. Ponta do pé lá para cima. Alongando um pouquinho aqui. Tirando a tensão aqui da parte de trás. Aqui da coxa, parte posterior. Tem que ser gostoso. Faça curtindo. Ótimo. Que legal. Hoje, vamos fazer uma atividade legal para as pernas. Vamos fortalecer. Excelente para a terceira idade. Deixar a perna forte para que a gente consiga fazer bem as tarefas do dia a dia. Crie a rotina. Crie o hábito de cuidar bem de você todos os dias. Não deixe o seu corpo acomodado. Não deixe o seu corpo abandonado. Faça mais por você. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais o corpo precisa do movimento de qualidade. Vem comigo. Vamos fazer uma atividade para fortalecer aqui, sem sobrecarregar, que seja legal para a gente, da terceira idade. Vamos lá? Vamos lá de novo. Aqui, em cima de uma banqueta, em cima de uma cadeira, ou algo mais alto, ponta do pé para cima, sorrindo, que é muito importante. Por que sorrindo? Porque mostra que você está curtindo você. É aquela química que vai lá dentro de você, que fala, puxa, como é bom cuidar deste corpo. Quem não cuida bem do corpo, não tem jeito. Ao longo do tempo, ele vai reclamar. E quanto mais tempo, mais fácil dele reclamar. Não é verdade? Eu estou aqui perto de uma parede, que se eu precisar, eu apoio. Olha que fácil. Perdi o equilíbrio, apoiei na parede. Simples. Aí, solta aqui. Se concentra no que você está fazendo. Ótimo. Tranquilo. Perfeito. Ótimo. Agora, o que vai fazer? Vai pegar aqui atrás. Eu estou usando a parede. Eu uso de apoio. E pego aqui atrás. E puxo um pouquinho. Encolho a barriga. André, não consigo pegar lá atrás. Eu já ensinei várias vezes. Pega aqui no calçado. André, mesmo assim, eu não consigo pegar. Fácil. Pega aqui. O segredo é você mandar informação para você que você é capaz de executar. E que você gosta de cuidar de você. A outra perna. Entendeu? Tranquilo? Está aqui no vídeo. Vai ficar até o final. O segredo é praticar. Ter regularidade. Tem gente que quer se beneficiar, mas não tem regularidade. Não vai conseguir. Não tem jeito. Ótimo. Consegui pegar aqui. Encolho a barriga. André, não estou conseguindo pegar aí. Aqui atrás do tênis. André, mesmo assim, não consigo. Pegar aqui. Ah, que consegue. Com certeza, não é verdade? A gente se adapta. Não arrume. E eu estou apoiado aqui, ó. Eu estou ainda apoiado na parede. Não arrume desculpa. Porque a gente tem desculpa para tudo. Não arrume. Ó, agora, vamos lá. Aqui, sentei na sua banqueta, na sua cadeira. E vamos fortalecer aqui. Fácil. Você pode fazer quando estiver assistindo televisão. Vai lá, ó. Não aqui. Vamos subir. Vamos botar força na perna. Vamos lá. Se concentra. Vamos lá. Força, ó. Sobe, 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 sobe. Tranquilo? Vamos descer devagar, ó. Mão aqui. Se precisar te desequilibrar, vá aqui a parede, ó. Vamos lá. Desce, desce, desce devagar, ó. Desce, 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 desce. E sento. Tranquilo? Olha como a gente já começa a trabalhar esta parte. E quanto mais força eu tenho aqui, mais eu preservo o joelho, menos dor no joelho e mais saudável eu tenho essa articulação e essa estrutura e eu consigo caminhar bem. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a caminhada fica menor, a passada, né, ela não fica tão ampla. Eu tenho dificuldade, fico mais limitado, mais travado, dói mais. Então, cuide bem de você todos os dias. Vamos lá de novo? Vamos lá. Devagar. Concentrado. Ó, sobe. Sobe, 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 sobe. Perfeito. Vamos descer devagar? Vamos lá. Descendo devagar. Põe aqui. Desequilibrou, a parede está aqui, você apoia. Vamos lá. Vai, vai, vai. Devagar, sem pressa, ó. Sem pressa, sem pressa, sem pressa. Sem ter de novo. Quando a gente senta, nós já tiramos a força daqui. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos lá. Ah, antes não esqueça de clicar aqui no joinha. Se você está gostando, se você está comigo aqui no vídeo. E deixa o seu comentário que é muito importante. Participe. É para você. E quanto mais você participar, mais eu consigo te ajudar. Vamos lá. Preste atenção que agora a gente só vai mudar um pouquinho, ó. Vamos lá. Dá aquela respirada. Vamos lá. Subiu. Sobe, 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 sobe. Perfeito. Encolhe a barriga. Agora, eu não vou mais sentar. Quando eu chegar perto, eu já levanto de novo. Vamos lá. Aqui. Encolhe a barriga. Eu estava com a barriga relaxada. Vamos lá, ó. Vai. Devagar, 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 devagar. Olha o que eu senti que tocou. Eu volto de novo. Força na perna para a gente envelhecer com saúde, com qualidade de vida. E a gente parar de reclamar. Ah, eu não consigo. Consegue sim. Só depende de você querer fazer a diferença com você. Vamos lá de novo, ó. Aqui. Vai. Desce, 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 desce devagar. Ó. Toquei. Subo. Perfeito. Mais uma vez. Olha como a gente já força um pouco mais. Agora, você imagina você mantendo a regularidade. Três vezes por semana. Quatro vezes na semana. Seu corpo vai agradecer. Você vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Vamos lá. Mais uma. Dá aquela respirada. Aqui. Vamos lá. Devagar. Vai. Vai, 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 vai. Tocou. Ó. Sobe. Sobe, 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 sobe. E termina. Perfeito. Ótimo. Meus parabéns. E agora, para a gente terminar, que nem a gente começou. Aqui, ó. Ponta do pé para cima. Lá para cima. Aqui um pouquinho esticado. E a gente solta aqui. E a gente solta aqui. E sorrindo. Sorrindo. Curtindo. Semblante leve. Você serena. Aquele momento que é só seu. Você fala. Que delícia que é cuidar bem de mim todos os dias. Pegue gosto. Coloca isso. Coloca isso na sua mentira. Eu tenho que pegar gosto para cuidar de mim. E aí você vai ver aquele corpo mais leve. Mais relaxado. Você executa as tarefas muito mais fáceis. Não tem preço. Aqui. Não deixe de ver a descrição. Lá na descrição. Eu coloco os links. Lá tem vários links. Tem link do meu programa online. De guardar de vida. Curso. Meu livro. Que pode te ajudar. Está aqui embaixo. Lá na descrição. Os links estão lá. Se você quer melhorar a sua guardar de vida. Vem comigo que eu te ajudo com a minha vivência. Com a minha experiência. E você vai envelhecer bem. Aí e volta devagar. Foi legal ou não foi legal? A aula foi fácil. Foi maravilhosa. É só a gente criar o hábito. Aquela rotina. Se dedicar cinco minutos por dia. Será que você não tem cinco minutos do seu dia para cuidar de você? Será que você faz essa maldade de deixar o seu corpo abandonado? E quanto mais abandonado, mais ele vai reclamar. Mais vai precisar tomar remédio. E o remédio não vai ser a solução para aquilo que você... O remédio é se você mexer o seu corpo. Quanto mais você mexer bem no seu corpo com qualidade, mais ele responde bem. Quanto mais você deixar, quanto mais abandonado, pior você fica. Só depende de você. Deixa aqui embaixo o seu comentário. É um prazer enorme. Eu leio todos os comentários. E eu quero ver muito a sua participação. Vamos continuar praticando. Que este é o segredo do sucesso. Te vejo na próxima aula. E cuide bem de você. Ame cuidar de você. E deste patrimônio. Que é o seu maior patrimônio. Cuidou bem, ele responde bem. Um forte abraço. Ame cuidar de você. 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 Ame cuidar de você.